Alô! Alô, 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 alô! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live sensacional. Uma live onde eu vou revelar pra você o como vai ser, o que é, todos os detalhes sobre o Clube SOS Cura. Muito bom, meu povo, minha pova, vamos chegando. E hoje, nesse Black Friday, a gente está inaugurando o maior clube de cura e desbloqueio emocional do mundo. Mas já é do mundo? Não, não é, não é, estamos abrindo agora, né? Tem poucas pessoas que já entraram na pré-abertura, pouquíssimas pessoas que entraram na pré-abertura, mas definitivamente será o maior clube de cura e desbloqueio do mundo. Por quê? Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar, como já vem ajudando tanta gente, tanta gente, que a coisa só tende a crescer numa velocidade exponencial. O que é? Deixa eu falar aqui, o que é? O Clube SOS Cura, que a gente está inaugurando hoje, oficialmente, abrindo hoje, oficialmente, o Clube SOS Cura. Para explicar o que é, você que já me acompanha, eu tenho que falar o que ele faz, o que ele tem, qual que é a proposta. Você que me acompanha, nos últimos dois anos, há dez anos já eu estou aqui na internet, falando de transformação, falando de resultado, falando, e há dois anos, há dois anos eu estou forte. Eu levantei a bandeira da cura, cura física, emocional, mental, espiritual e material. Levantei essa bandeira, vesti as causas marrons e falo de cura, e não só falo de cura, mas como eu entrego, como eu ensino, como eu aplico diariamente a tecnologia espiritual mais avançada da atualidade. Definitivamente a tecnologia espiritual mais avançada da atualidade. que através do campo, através dessa força maior, ou através de Deus, nós conseguimos facilitar milagres. Fato, fato, depois de dois anos fazendo isso, milhares de milagres. 4.500 healers formados, centenas de milhares, mais de 350 mil pessoas já passaram pelo curátlum, pelos 11 curátlums. O que a gente recebe de milagre, de curas, curas das mais absurdas, das curas físicas, das mais impressionantes, daquelas de deixar os médicos de queixo caído, e não foi uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Não, foram inúmeras vezes. O que a gente já recebeu de casos de, ora, o médico olhou o exame 1, olhou o exame depois, depois de receber essa energia de cura, depois de receber essa intervenção divina. Olha e fala assim, não pode ser a mesma pessoa. Fora, isso eu estou falando de curas físicas, fora as curas emocionais. Traumas, trauma, trauma de abuso. Imagina, quando eu falo trauma de abuso é porque eu acho que deve ser um dos mais profundos, dos mais impactantes, dos mais difíceis, se curar assim, numa live, em 15 minutos, e não foi um, não foram dois, não foram três, foram dezenas, dezenas. Luto, né? Tantas curas emocionais, ansiedade, depressão, tantas curas, insônia, tantas curas emocionais, mentais, espirituais. São tantas curas, tantas curas, tantas curas, que isso vem nos últimos dois anos. E aí eu sempre faço a formação de healers. Então quem se conecta com essa mensagem, que fala assim, uau, eu quero aprender isso, eu quero aplicar isso em outras pessoas, se torna um healer. Aprende a usar esta ferramenta, né? Eu capacito essas pessoas que vão para a formação com esta ferramenta para poder fazer aquilo que eu estou fazendo aqui com todos vocês. Só que tem dois aspectos aqui importantes de se considerar. Um, nem todo mundo quer ser healer. Eu entendo, está ótimo, está tudo certo. Muitas pessoas falam assim, André, mas eu estou com um problema. Eu estou com uma insônia, eu estou ansioso, eu estou com depressão, eu estou com algum problema físico, eu tenho problema com relacionamento com meu pai, com a minha mãe, eu não ganho dinheiro, eu estou bloqueado em algum aspecto, eu preciso de um relacionamento, meu relacionamento está ruim. Enfim, as queixas são das mais variadas. E, invariavelmente, todos os dias eu estou aqui fazendo o atendimento, eu já fiz mais de 310 atendimentos ao vivo, só ao vivo aqui no Instagram nos últimos dois anos. E dificilmente eu não consegui, com esta técnica, com esta tecnologia sagrada de quinta dimensão, dificilmente a pessoa não saiu muito melhor de uma sessão. Isso de uma sessão. E aquelas que eu não consegui, em uma sessão, resolver o problema, eu tenho certeza que, com algumas sessões a mais, se o problema não desaparecesse, porque não tem garantia, a gente não pode garantir de modo algum que a solução do problema, às vezes, não acontece. Fato, às vezes. Mas, na maioria das vezes, a gente tem um resultado absurdo, surpreendente. Então, sinceramente, eu fico muito tranquilo em afirmar que qualquer pessoa pode ser beneficiada. E se não houver a cura, porque, às vezes, não é para ser, pelo menos a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Pelo menos ela vai expandir a consciência, ela vai elevar a vibração espiritual dela, e ela vai diminuir o sofrimento. O problema não é a dor, o problema é o sofrimento. Falar em dor e sofrimento, um outro caso que acontece muito, que, para a maioria dos tratamentos convencionais, já foi jogado à toalha, é fibromialgia. Artrite, artrose, fibromialgia. Tipo, vai tomando remédio aí para aliviar a dor, porque não tem o que fazer. Não tem cura. Quantas pessoas eu já vi aqui que, olha, eu não sei se curou ou não curou, eu não sei. Eu sei que não dói mais. Eu sei que melhorou 80%, 90%. Então, e além de poder impactar as pessoas, especificamente, diretamente, num atendimento um a um, a gente começou a receber, ao longo do tempo, inúmeros, mas inúmeros, depoimentos e testemunhos de pessoas que não foram atendidas. Não fizeram o curso de formação de healer, mas ainda assim receberam a graça, o milagre. Ainda assim receberam o milagre só consumindo o conteúdo gratuito, só consumindo as lives que eu faço aqui constantemente, só pegando gato nos... pegando gato nos atendimentos. Né? Quem já pegou gato aqui? Escreve gato aí. Quem já pegou gato nos Caça ao Tigre? O que é pegar gato? É assistir um atendimento, assiste um atendimento, eu atendendo alguém, e se você se conecta com aquele atendimento, você fala assim, uau, eu vou me colocar no lugar dessa pessoa e vou receber toda a programação, toda a energia, como se fosse ela. Eu me conecto, né, com essa situação e recebo. Então, recebe a reprogramação de crenças, recebe o envio de cura, inúmeras pessoas já se curaram de várias coisas, só pegando gato. Sem eu nem nunca conversar com a pessoa, simplesmente se conectando com a situação. Então, é fato, funciona. É fato que funciona. Olha lá, gato, 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 gato. E aí, o que que eu pensei como uma forma de ajudar mais pessoas? Então, voltando. Tem pessoas que não querem ser healers, porque não é minha missão, essa não é minha missão, ajudar as pessoas. Eu trabalho numa indústria, eu trabalho, eu sou advogado, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero, não gosto de ficar atendendo pessoas, mas eu quero resolver a minha vida. Eu quero ter acesso a isso, ter acesso a essa tecnologia. Ou, porque não tem dinheiro ainda, não tem dinheiro ainda para pagar uma formação. Ainda está tão ruim, está tão bloqueado, está tão tudo travado na vida, que a pessoa não consegue dar esse passo. Ela está tão no buraco, que ela não consegue dar o passo de fazer o investimento, ou até se conseguir fazer o investimento, não consegue implementar, não tem cabeça ainda para entrar de cabeça, entrar a fundo no conhecimento, e aprender o que tem que aprender, e aplicar o que tem que aplicar. Então, veio a ideia de fazer um clube de cura e desbloqueio. O que é? Então, muito bem, o que é o SOS Cura? O Clube SOS Cura. É uma plataforma, é um clube de conteúdo, onde você, a partir de uma... É tipo uma Netflix. Imagina uma Netflix, que em vez de filme, de série, de coisa, tem sessões de cura e desbloqueio. Então, todos esses conteúdos que eu faço gratuitamente aqui, e que saem do ar depois, porque as lives, os atendimentos saem do ar. O SOS Cura, que eu faço constantemente, o SOS Cura, aquela meditação, aquele relaxamento, que eu te levo para um estado de consciência ampliado, eu te levo para uma meditação de despertar, de awakening, que é algo surreal, surreal. O SOS Cura, a meditação do SOS Cura, já por si só, já vale um monte, porque pessoas que meditam há 30 anos, falam assim, uau, nunca cheguei num estado de consciência tão elevado, tão profundo, tão expandido, seguido de, no SOS Cura, seguido de, envio de cura para todos, aquilo que você pedir, e envio de cura do sono. Então, está lá, a gente separou 60, 60 sessões de SOS Cura, e estão lá dentro do clube, é SOS Cura, porque assim, você pode ouvir todos os dias, um por dia, sem repetir, porque estão todos diferentes, cada um tem uma, é um estilo, é um jeito, é uma inspiração da condução, nesse awakening, nesse despertar. e o envio de energia diferente também, e aí a energia, a cura do sono, inclusive, né? Então, SOS Cura, se você ouvir todos os dias, ouvir meia horinha, 20 minutos, meia hora, você ouvir, você já, tua vida já vai transformar, só com isso, só com os, com o SOS Cura, sua vida já se transforma, se você tem insônia, muito provavelmente, você vai se curar da insônia, por que que eu falo isso? Porque já aconteceu isso várias vezes, eu já tive muitos, muitos depoimentos de pessoas assim, André, ontem eu recebi mais um, André, há 30 anos eu tomava remédio pra dormir, com insônia, desde que eu fiz o teu primeiro cura do sono, eu não tomo mais remédio, outra, eu tomava Rivotril há não sei quantos anos pra dormir, não tomo mais, acabou a insônia, eu tô dormindo como eu nunca dormia antes na vida, cura da insônia, falando de cura da insônia, além do SOS Cura, tem os 300, mais de 300 atendimentos do SOS, do desafio Caça ao Tigre, e aí, o que que eu tenho a ver com isso? O que que você tem a ver com isso? São mais de 300 e, continuando, você pode procurar dentro do clube SOS Cura, você vai procurar lá, vai no pesquisa, procurar qual é o seu problema, Ah, é dor na coluna, então põe lá coluna, quantas vezes eu trabalhei alguém com um problema de dor na coluna? Você vai, assiste o atendimento, como se fosse como você recebe isso, pega um gato no atendimento, insônia, atendi várias pessoas com insônia, trauma, atendi várias pessoas com trauma, bloqueio, profissionais que não conseguem se vender, não conseguem destravar, prosperidade financeira, atendi vários, então você vai lá e atende, assiste as aulas como se eu estivesse fazendo um atendimento, olha só, um atendimento comigo, custa R$ 2.500,00, se você quiser fazer um atendimento individual, e fora da live, aí que está, gratuitamente eu só faço na live, mas, é aleatório, eu chamo quem tiver na hora, e quem enrolar, então, você vai ter, possivelmente, mais de 300 atendimentos comigo, que você pode escolher, e fazer lá, como se fosse ao vivo, né, fora os que vêm, percebe, esse é o SOS Cura, além disso, tem algumas sessões, que eu já fiz, umas sessões poderosas de cura e desbloqueio, cura da ansiedade, cura da criança interior, cura dos chakras, cura e alinhamento dos chakras, cura, é, da intolerância à lactose, e, oh caramba, quantas pessoas tiveram cura de intolerância à lactose, quantas pessoas tiveram cura, se curaram literalmente de intolerância à lactose, cura de rinite alérgica, cura de alergias, cura de sessões específicas, cura do sono, o que mais que tem, cura de relacionamentos, cura de ambientes, limpeza de ambientes, então imagina, você ter tudo isso lá, disponível para você, porque hoje você não tem, né, se você procurar, você não tem, é quando eu faço, ou você está lá, ou você perdeu, imagina tudo isso disponível para você, quando você precisar, ah, agora eu estou precisando fazer uma limpeza aqui na minha casa, estou sentindo um ambiente pesado, vai lá, assiste a cura do ambiente, limpa a sua casa, pô, minha loja não está vendendo, o meu escritório, a minha firma, né, está ruim, está o ambiente, eu preciso vender mais, faz a limpeza de ambiente para o seu escritório, a sua empresa, normalmente as pessoas veem, veem resultados incríveis, quando fazem limpeza de ambiente comercial, a loja começa a vender mais, é óbvio, fica mais atrativo, o ambiente fica mais leve, né, a energia do ambiente fica mais leve, as pessoas se sentem bem, entram e acabam comprando, não é, pessoas que querem vender, ou fazer coisa de imóveis, também, limpa o imóvel, e o imóvel acaba vendendo, alugando, enfim, então, tem uma série de sessões, de poderosas de cura e desbloqueio, por temas específicos, tá, basicamente hoje você já tem, ah, aulas do curátulo, as aulas do curátulo, exatamente para você aprender, entender toda a lógica de como funciona isso, vai estar lá dentro, está lá dentro também, o curátulo é a semana, né, acabou, acabou, entrou, entrou, não entrou, não entrou, acabou, vai estar lá dentro o curátulo, para você poder reviver o curátulo, para você entender a lógica, entender a fórmula dos milagres, entender o qual é a ciência por trás dos milagres, fazer aquelas reprogramações poderosas do curátulo, a meditação do curátulo, extremamente poderosa, para você assistir sempre que você quiser, tudo isso já tem lá, aproximadamente 300 horas de conteúdo, 300 horas, não é 300 horas de conteúdo, ninguém quer ficar assistindo conteúdo, são 300 horas de sessões práticas de cura e transformação, de cura e desbloqueio, faz sentido para você isso? Cura e desbloqueio? 300 horas, mas, 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 isso é só o começo, por quê? Todos os dias eu estou aqui no Instagram, fazendo o desafio caçal tigre, o desafio caçal tigre aqui do Instagram, sai do ar, entra no SOS, no clube SOS Cura, para você assistir depois, então essa biblioteca de caçal tigre, vai crescendo todos os dias, todas as semanas tem novos episódios, e todas as semanas, isso aqui vai ser incrível, muito, muito incrível, todas as semanas, a gente vai fazer uma sessão de cura e desbloqueio, específica para a comunidade do clube SOS Cura, específica para os membros, qual é o tema? O tema que vocês pedirem, o tema que vocês pedirem, o primeiro tema, o tema da semana que vem, vai ser Cura do Zumbido no Ouvido, olha só, isso é uma coisa que muita, quem tem zumbido no ouvido, fala aí, oi, fala zumbido, escreve aí zumbido, Cura do Zumbido no Ouvido, eu vou fazer, uma na semana que vem, eu vou conduzir um protocolo, eu vou conduzir um processo, para envio de cura para o zumbido, ou cura para os principais causas, as principais causas, os principais sintomas do zumbido no ouvido, eu estou muito ansioso, e estou muito confiante, de que a gente vai ter um resultado bastante significativo, com essa sessão de cura do zumbido, vai ser a primeira vez que eu vou testar esse protocolo, a gente fez esse protocolo essa semana, estudei, eu junto com a Egrégora, junto com minha equipe de healers mais avançados, a gente trabalhou os conceitos do zumbido, e saiu disso um protocolo, então vou aplicar dentro do clube SOS Cura, quem estiver lá dentro, vai ter acesso, acesso agora, ou acesso futuramente, e na outra semana, o que vai ser? Outros temas, uma coisa que já me pediram, e eu estou considerando incluir dentro do SOS Cura, é a cura da intolerância a glúten, intolerância a glúten, quantas pessoas têm intolerância a glúten, né? Então a gente põe lá, intolerância a lactose já tem, é efetivo? Extremamente efetivo, a maioria, eu posso falar que a maioria, todos se curam completamente da intolerância a lactose, ou alergia à proteína do leite? Todos não, tá? Todos não, mas um número absurdamente grande, sim, um número absurdamente grande, que convive com isso há anos, ou há décadas, ou a vida inteira, mesmo tomando remédio, ainda assim, tem reações, a partir do momento que faz esse programa, faz a sessão de cura da intolerância a lactose, para de tomar remédio, e a intolerância, e a reação, o corpo não reage mais, acontece, né? André, você tem como provar isso? Tenho, tenho dezenas de casos, dezenas de vídeos de alunos meus, que já se curaram, ou nem alunos, pessoas que estavam aqui, como você, na internet, se conectaram, e receberam, e nem eram alunos, então, inúmeras pessoas, inúmeras, então, o SOS Cura, é o clube, SOS Cura, é isso, sessões poderosas de cura e desbloqueio, temáticas, e sessões semanalmente novas, as meditações do SOS Cura, 60 já estão na plataforma, e as que eu fizer futuramente, vão estar lá dentro também, os mais de 300 atendimentos do Desafio Cassal Tigre, estão lá para você poder fazer, pegar gato, e fazer, e aplicar em você mesmo, tá? Eu tenho certeza, que esse programa, esse clube, vai ser uma revolução, em termos de saúde no Brasil, vai ser uma revolução, em termos de saúde no Brasil, eu tenho certeza, que as pessoas, que entrarem nesse programa, nesse clube, e consumirem, não adianta só entrar, consumirem o material, consumir o SOS Cura, assistir as sessões, de cura e desbloqueio, assistir o Desafio Cassal Tigre, constantemente, constantemente, vão experimentar, uma expansão, da sua energia, uma elevação, da sua energia, da sua vibração espiritual, uma diminuição radical, do sofrimento, tá? Diminuição de dores, dores físicas, quando dói mesmo, dói as juntas, dói tudo, diminuição de dores, e, provavelmente, até um aumento de prosperidade, porque, quanto mais a gente vibra, quanto mais alto a gente vibra, quanto mais próximo a gente está, de Deus, tá? Quanto mais a gente se alinha, quanto mais a gente limpa os traumas, as dores emocionais, as feridas, do passado, quanto mais a gente limpa as crenças, mais a gente fica saudável, saudável fisicamente, saudável emocionalmente, mentalmente, e espiritualmente, quanto mais a gente se conecta, se aproxima da fonte, está alinhado com o fluxo divino, mas tudo começa a acontecer, naturalmente, naturalmente, então, definitivamente, isso vai ser uma revolução, em termos de saúde no Brasil, e a gente vai democratizar o acesso, a essa tecnologia, sagrada de quinta dimensão, porque hoje, ou você, pesca, uma outra migalhinha, que eu dou aqui todos os dias, porque, por mais que já seja muito, comparado com o todo, são migalhas, uma live que eu faço, um desafio caçar o tigre que eu faço, não sei o que, são migalhas, é muito pouco, comparado com o que você pode ter, e, por um valor muito acessível, ter todo esse conteúdo, por um valor muito acessível, para poder se ajudar, então, o, 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 essa é a proposta, do Clube SOS Cura, essa é a proposta do Clube SOS Cura, peraí, como é que vai funcionar, qual que é o valor, qual que é o valor disso, o valor do Clube SOS Cura, é 997 reais, a anuidade, tá, então, é um clube de assinatura, você vai pagar por um ano, daqui um ano, nossa, é muito bom, eu quero continuar participando, tendo acesso a todo esse conteúdo, participando das lives semanais, de cura e desbloqueio, tendo acesso aos novos conteúdos que entram, você renova, daqui um ano, não, não quero, cancela daqui um ano, pronto, mas é um conteúdo por um ano, o valor é 997 reais, ou 12, em 12 vezes no cartão, de 99,70, mas, mas, hoje é Black Friday, hoje é Black Friday, é inauguração, então, para, temos 200 vagas, para, o, a turma inaugural, ou os membros fundadores do Clube SOS Cura, quem for membro fundador, hoje, até hoje, 23,59, Black Friday, você vai entrar, pagando, 59,70, por mês, 12, de 59,70, ou, 597 reais, no ano, tá, 597 reais, no ano, considera que é menos de 2 reais, por dia, 2 reais, por dia, para ter acesso, a, 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 essa energia, para ter, para transformar a sua vida, transformar a sua vida, diminuir radicalmente o sofrimento, diminuir a dor, possibilitar a você, de se conectar, de elevar a tua vibração, e se conectar, com a fonte, mais, mais próximo, né, acelerar esse processo, tá, André, você não precisa de mim, para se conectar à fonte, você deveria fazer isso, já, automaticamente, mas, eu sou um guia aqui, eu sou um guia, eu te ajudo a acelerar esse processo, tá, eu não sou o caminho, definitivamente, eu não sou o caminho, mas eu te mostro o caminho, tá, boleto à vista, tá bom, Isadora, boleto à vista, parcelado no, no cartão de crédito, em até 12 vezes, tá, esse é o programa, mais, mais barato, que eu tenho, esse é o programa, mais barato, mais acessível, e de verdade, qualquer um, pode, pagar 2 reais por dia, né, qualquer um, pode, pagar 2 reais por dia, então, é uma forma de, ajudar mais pessoas, as pessoas que estão realmente, precisando, as pessoas que estão realmente, necessitadas de ajuda, e precisam de ajuda urgente, porque a coisa é rápida, funciona rápido, funciona, funciona e muito rápido, então, para quem é, o clube, é para qualquer pessoa, precisa ser terapeuta, precisa ser healer, não, não precisa, é qualquer pessoa que queira, receber, que queira, acessar, esse conteúdo, e, melhorar a sua própria vida, curar suas emoções, curar suas feridas, estabilizar, harmonizar, né, e, alinhar, com o propósito, alinhar, com o divino, tá, quanto, R$597,00, por ano, no preço de Black Friday, tá, R$597,00, a anuidade, no preço de Black Friday, ah, tem uma coisa, se você entrar agora, R$597,00, no ano que vem, vai renovar, continua R$597,00, não é o R$597,00, primeiro ano, tá, não é o primeiro ano, você, pelo tempo que você ficar, você vai continuar pagando, este valor, tá bom, então, é pra qualquer pessoa, que sinta vontade, de receber essas energias, de ter acesso, a esse material todo, e, poder ver, na própria pele, os benefícios, tá, lembrando que você tem, sete dias, de garantia, ou seja, você entra, você, ah, não sei bem, e tal, entra, assiste, tudo que você tem pra assistir, de repente, até você se cura, de alguma coisa, lá dentro, já, em sete dias, e se achar que, não, já, 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 já resolvi minha vida aqui, em sete dias, cancela, cancela, entra, em sete dias, consome tudo que você tem pra consumir, que tá tudo lá aberto, em sete dias, se você, ah, já resolvi, não quero mais nada, já tá bom, cancela, tá, é, definitivamente, é a melhor coisa que você pode fazer por você, dúvidas, 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 manda aí, tem alguma dúvida sobre, faz uma live pra abrir o dinheiro nas mãos, olha só, eu tenho um programa, você sabe que eu tenho um programa, a cura da conta bancária, mas, esse é específico, esse é muito forte, mas, dentro do Clube SOS Cura, eu já fiz vários atendimentos, no Desafio Caçal Tigre, sobre, prosperidade, vários, vale, tem pelo menos uns 15 atendimentos que eu fiz, falando de prosperidade, desbloqueio de clientes, lotar agenda, atrair clientes, vender, ganhar dinheiro, vários, você pode pegar gato em todos eles, tá, é, não é um programa específico para prosperidade, mas, lá dentro você pode, quem sabe você, com isso você já desbloqueia, você já começa a melhorar a situação, e aí você tem, com isso você tem acesso a um programa mais específico, é o primeiro passo, percebe, é o primeiro passo para você sair do buraco, é o primeiro passo para você começar a mudar a sua vida, isso vai definitivamente, André, eu vou ser healer com isso? Não, não, não é para healer, não é para healer, é para você receber tudo isso, sendo completamente leigo, tá, você é completamente leigo, você não precisa saber nada, a única coisa que você vai aprender lá dentro, é fazer o teste, o teste muscular, a única coisa que você vai aprender, que você precisa saber para, nem para receber, você não precisa nem saber fazer o teste muscular para receber, mas vai ser legal você poder testar, as suas crenças e ver na pele a mudança, tá, como seria o SOS e Cura? São aulas diárias ou arquivo para consultar na hora que eu puder? Você tem mais de 300 horas de arquivos para você consultar a hora que você puder, e semanalmente a gente posta lá os novos desafios Casal Tigre, que acontecem aqui, hoje às 11h11 vai ter desafio Casal Tigre, e uma sessão semanal de cura e desbloqueio, então, o tema, a comunidade, os alunos, os membros do SOS Cura vão sugerir o tema, André, faz um tema sim, e aí eu faço uma sessão de cura para aquilo que vocês pedirem, e aí vocês podem entrar, obviamente vocês podem entrar, participar ao vivo, então, esses encontros semanais ao vivo, e depois fica gravado para você assistir, tá? Meu primeiro passo eu quero, só falta o dinheiro, olha só, mais fácil que isso, R$ 59,00 por mês, R$ 2,00 por dia, tá fácil, vai, tá fácil, tá fácil, é, facilitei ao máximo aqui, para todo mundo poder entrar, ai André, mas por que você não faz de graça? Porque de graça, eu estou fazendo um desserviço para outra pessoa, quando eu faço de graça, eu estou fazendo um desserviço, enfim, um desserviço para as pessoas, porque eu estou colocando a pessoa, numa situação, numa posição de vitimismo, de incapaz, de incompetente, eu estou afirmando que você é um incompetente, que não é capaz de gerar R$ 2,00 por dia, o que que isso vai acontecer com você? Você vai se habituar a ser, me dá, me dá, me dá, porque eu sou um coitado, eu sou um coitado, as pessoas precisam me dar as coisas, quer ajuda de graça? Eu ajudo de graça aqui, todos os dias, estou ao vivo aqui, o problema é, você não tem essa comandidade, não tem o conforto de poder acessar todo o histórico, de acessar o que você quer, quando você quer, mas inúmeras pessoas já deram o salto, só assistindo conteúdo gratuito, e aí deram o passo de entrar no programa, no programa de formação, agora está mais fácil ainda, o programa é individual, ou pode família participar? Olha só, pode a família participar, é como o Netflix, você tem um acesso, não é para dividir o acesso, olha só, isso é importante, não é para você dividir o acesso, olha, eu compro um, e aí eu distribuo a senha para todo mundo, isso não, até porque você tem um acesso só, mas se você tem o Netflix, você põe na televisão, a família inteira assiste, então é como o Netflix, você tem um acesso, mas todo mundo pode assistir, não tem certificado, então você pode compartilhar com os seus familiares, a família toda pode assistir, pode se beneficiar disso, com um acesso só, então o plano é familiar, mas é um acesso só, faz a cura da obesidade, preciso muito, já trabalhei no caçar o tigre, cura da obesidade, tá? Tá lá, então vai, entra lá, e pega o tigre, pega o gato, no desafio caçar o tigre, da cura da obesidade, mas é um tema que eu posso trabalhar lá dentro da, nas próximas sessões, a plataforma fica disponível por quanto tempo? Você entrando, você tem, é uma anuidade, o clube SOS Cura é um clube de assinatura, então você entra, você assina por um ano, renovável por mais um ano, e por um ano pelo tempo que você quiser, tá? Então você entra por um ano, daqui um ano, quero continuar, não quero continuar, beleza, você decide, tá? Mas ele fica por um ano, e você pode ir renovando. Acho que o preço está ótimo, o que valorizar o trabalho do outro, temos que valorizar o trabalho do outro, é, definitivamente o preço está de Black Friday, de mil por R$597, basicamente é isso, tá? É um programa, é um clube de mil reais, R$997, mas para os primeiros membros, os 200 primeiros membros, membros fundadores, valor R$597. De graça fica sem graça, boa, é isso aí. Bom dia, André, eu quero muito fazer, aproveitar a promoção, até quando eu posso fazer com esse valor? Até hoje, Black Friday, não é Black Saturday, é Black Friday, tá? É até hoje, R$23,59. Demorei para entender, tem que cobrar, boa Carol, tem que cobrar, tem que cobrar, não tem jeito, tem que cobrar. Esses dias eu estava conversando com um amigo, que é especialista em posicionamento de marca, e ele falou que ele foi num barbeiro, todo ansioso lá para ir no barbeiro, eu não lembro o nome do barbeiro, o cara cortar cabelo, todo ansioso, o cara cortou o cabelo do Messi, cortou o cabelo do, como é que ele chama? do Neymar, o cara era sumidade no corte de cabelo, ele foi lá no barbeiro cortar o cabelo, chegou na hora de pagar, todo emocionado, chegou na hora de pagar R$100,00, ele quase caiu para trás, como assim R$100,00? Esse cara cobrando R$100,00 não é possível, tirou R$1.000,00 e deu para ele, olha, eu vou te pagar R$1.000,00 pelo corte de cabelo, e a partir de hoje você nunca mais vai cortar o cabelo por menos de R$1.000,00. E aí ele falou assim, eu não estou fazendo isso por você, eu estou fazendo isso pelos barbeiros, seus alunos, porque se o teu aluno olha para você e fala assim, pô, o mestre cobra R$100,00, eu não posso cobrar mais que R$15,00, mais que R$20,00, mais que R$30,00. Então, a hora que eles olharem e falarem assim, você está pagando R$100,00, eles vão se sentir bem de cobrar, você está cobrando R$1.000,00, eles vão se sentir bem de cobrar R$100,00, R$150,00, R$200,00. Moral da história, ele está cobrando R$1.000,00, e ele já tem três meses de fila de espera, está com a agenda bloqueada por três meses, cobrando R$1.000,00, e cobrava R$100,00, e estava causando desserviço para a sociedade. As pessoas não valorizam, ele não se valoriza, os alunos dele geram, não gera prosperidade, não gera prosperidade, prosperidade é você dar valor para aquilo que tem valor, e pagar com gosto. Você me desbloqueou, já fiz mentoria, boa. Muito bom, muito bom. Pessoal, é isso aí, olha só, o link para você se inscrever no Clube SOS Cura, está na bio, está no stories, está na bio. Qualquer coisa, se você não achar o link, manda uma mensagem para mim, aqui no direct do Instagram, para receber o link, para receber o link, Manda uma mensagem para receber o link no Instagram, e aí se inscreve hoje, 12 parcelas de 59,70, Clube SOS Cura, vai ser a melhor coisa que você já fez na vida, eu te garanto, que vai ser a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Tua vida vai mudar, vai mudar, vai transformar, você vai alcançar resultados inimagináveis, ansiedade, depressão, insônia, fibromialgia, essas doenças incuráveis, muitas pessoas, muitas, muitas, muitos casos, de curas, só com esse conteúdo, muitos casos, é garantia? Não, não é garantia. Tem garantia, André? Você me garante que eu vou me curar? Não, não garanto, não garanto. E, se alguém, se alguém te garantir, vem me falar que eu revejo minha posição, mas eu não garanto, eu quero que você ache um médico, que te garanta alguma coisa. Eu quero que você vá numa farmácia, e ache algum medicamento, que dá garantia de alguma coisa. Eu garanto, eu garanto que, eu te entrego todas as aulas, eu garanto que, eu vou te entregar todo o conteúdo prometido. Eu te garanto que tua vida vai melhorar? Sim, isso eu garanto. Mas, ah, você me garante que eu vou me curar? Não, de jeito nenhum. Eu te garanto, e eu, e eu, e eu, eu posso provar, que, milhares de pessoas, já se curaram, a partir desse conteúdo. Milhares. Algumas outras não, algumas outras não. Por isso que eu não posso garantir, porque não é 100%. Mas, é uma taxa absurda de milagres. Os milagres acontecem todos os dias. Todos os dias. Numa taxa, assim, surpreendente. Pode ser que aconteça com você o milagre? Pode ser. Agora, uma coisa eu te garanto, se você não entrar, por esta tecnologia, o milagre, a probabilidade do milagre acontecer, é desse tamanhinho. Isso eu te garanto, que você vai diminuir a probabilidade de acontecer o milagre. Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Entra, tem 200 vagas, boa parte dessas vagas já acabaram, R$597,00 por ano, R$59,70 por mês, 12 parcelas, R$59,70,00 no cartão de crédito, 200 vagas ou R$23,59. Hoje é Black Friday, aproveita, depois vai para R$997,00, o Clube SOS Cura, tá? Então, vai lá. Aproveita, se inscreve, o link está aqui, a gente vai pôr esse vídeo no YouTube, se você estiver no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem para a gente pedindo ajuda para pegar o link. Pessoal, é isso aí. Inaugurado oficialmente, o Clube SOS Cura, definitivamente, será o maior clube de cura e desbloqueio emocional do mundo. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. A gente vai se orgulhar muito dos resultados e do impacto que a gente vai causar no mundo, porque não se trata só de você. quando você melhora, todo o teu entorno melhora, a humanidade melhora. Quando você melhora, quando você se cura, você permite, você ajuda a cura de todas as outras pessoas ao seu redor. Então, entra, faz, que eu tenho certeza que você vai, vai ter um resultado absurdo. Tá bom? Pessoal, valeu. Fechamos aqui. Entra lá. E... Te vejo lá dentro. Tchau, Tchau, pessoal.